Fala galera, bem vindos ao Mundo do Neto, aqui de volta com mais um vídeo pra vocês no canal de GTA V, no Playstation 4, tá certo? Então bora lá, vamos dar continuidade na nossa história aqui, e eu tô com o Trevor aqui, ai meu Deus do céu, estou com o Trevor aqui, de cueca, ok? E bora lá fazer essa missão aqui então, tem onde tá marcada essa missão, investigação, aqui, Burrell, ok, então vamos lá, bom galera, eu vou dar um corte aqui porque a viagem vai ser longa, então se tiver alguma coisa interessante eu volto, beleza? Então aguardem aí. Ai ai ai, esse Trevor, esse Trevor Vamos lá galera, a gente vai, deixa eu cortar aqui, vai Eu vou cortar, senão vai ficar muito longo esse vídeo aqui, não tem necessidade disso Bom, chegamos aqui galera, chegamos já Vamos ver o que que vai rolar aqui, agora Vamos ver aqui, qual é que é Cara, se eu fosse o Michael eu ia perguntar, cara Por que você está De cueca Se você quiser alguma coisa feito, vá para o cara trabalhado Essa rica rica é um útil Ah, pegando, mano, vocês podem te escrair essa malha? Oh, olha! Os garotos, os garotos, são os senhores Ei! Onde está os três? O que os três? Nós dissemos que iremos a dar seis, isso é um trabalho de seis Não, você não Dave fez? Não, Dave não Você disse que fazia isso. Isso é uma mentira! Eu não faço as coisas erradas. Ok, ótimo. Então vamos sair daqui. F***e. Vamos lá. Vocês três podem fazer isso só. E eu f***e você. Você faz seu próprio trabalho mal. Ei, eu faço meu trabalho mal todos os dias. Deixando o país segredo do mal como você. E você está fazendo um ótimo trabalho, senhor. Ei, você quer esse trabalho feito? Então vem conosco, hein? Vamos, vamos, senhor... Leisure wear, senhor deprecedor. Vamos salvar a América. Quem é que nós salvamos isso dessa vez? Isso é o verdadeiro. Minhas fontes são convencidas. Tem um plano no internação, você sabe, a agência. E eles estão usando esse prédio para fazer um tóxico sério. Ah, f***e. Sim. Que eles planeam, em sua mente-bomente, para que um grande terrorista saiba em uma área metropolitana para que eles possam continuar a financiar. Nada aumenta a financiamento para lutar o terrorismo mais do que os atosos de terrorismo. Ok, então deixa eu pegar isso, então. Não, 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 não. Não tem que pegar isso, é o ponto. Agora estamos fazendo isso. Vocês dois, estão no caminho. F***e e faça isso acontecer. Michael, você está conosco. Qual tamanho do chão? Qual tamanho do chão? Qual tamanho do chão? Qual tamanho do chão? Não, não, não. O chão você está no campo. Não, não, não. Enquanto que você está no campo, a vista de você e o neoprino é algo que nós savescamos nossos inimigos pior. Desclar, eu vou ter tudo. E você, vá lá, você está conduzindo. Vá lá na costa, a faculdade tem alguns cliques no sul de nós. Sem clichês, nós estamos lutando pela liberdade das pessoas hoje. Não me liga no patriotismo. Você viveu fora do sistema por muito tempo. Responsabilidades sociais? Uma brincadeira para você. Então talvez eu me arredeimo e me derrubo no processo, hein? Aquela maldita. Ninguém está morrendo na minha assistência. Nem mesmo o roubado do banco com problemas de tempero e nada a viver. Essa é a bãe. Nós podemos entrar no túnel de descarga. Aqui está! Bom, eu não vou ficar em primeira pessoa aqui porque essa missãozinha aqui é meio chatinha, né? Se eu ficar em primeira pessoa aqui, eu não vou conseguir enxergar direito, tá vendo? É bem meio meia boca assim, essa missão, porque ela é chata, né? Então vamos ficar em terceira pessoa mesmo aqui. Vamos lá. Vamos ver qual é que é. Os peixinhos e tal. Vamos lá. Ok. A gente vai ter que cortar a grade aqui agora. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tem um combustível ali. Tem que cuidar para não acabar. Vamos lá. Vamos lá. Como que é isso aqui em primeira pessoa? Ah, não dá pra deixar em primeira pessoa. Vamos lá. Estamos indo já, já estamos terminando. Esse é engraçado, né, cara? Vocês usarem o maçarico dentro da... do mar, assim. Esse é, no mínimo, engraçado. Vai, filho. Aê. Boa, estamos terminando já. A última. Beleza. Vamos lá. Vamos lá. Essa missão aqui dá uma sensação de claussofobia, que olha... É bem, bem zoadinha, viu, cara? Porque... É fechado, né, cara? Vocês não... A gente não consegue... Sei lá, é uma sensação estranha. Claussofóbica mesmo. Você está invadindo a Unan Laboratório, alguma coisa assim. O problema com esse trabalho é... Eu só conheço os criminosos, que são tão maluco, para conseguir se acarar. Sim, só eu não acarar. Lembra? Eu me transformei. Ele faz um ponto. Isso faz você... ...dum. Isso é o terceiro turbina. Isso é um aeroporto. Pegue-o para a superfície, gente. Vamos lá. Já estamos vendo ali a escada. Vamos lá. Vamos lá. Agora a gente está com a... Com a Taser Gun, cara. Que Taser Gun não, com a linha de choque, né? E para o que eu estou vendo. Você está fazendo um grande erro, amigo. Michael, por que esse cara tem que ter uma cirurgia? Vamos lá. Ok. Agora acar o elevador. Então, o que exatamente parece um neurotoxin? O elevador está subindo. Alguém está na porta. O cara vai abrir aqui a porta e... Já era. Bom, vamos colocar aqui a terceira pessoa um pouco agora. Vamos lá. Vamos lá. Stay against this wall. Security is scheduled to come through here. This is them. Take them out or let them go. I dare you. They're gone. We've got some time. Vamos lá. Vamos lá, vamos pegar isso aqui. Boa, moleque! Boa, Michael! Vamos lá, essa missão aqui é bem legal, cara. Vamos lá. Boa! Boa! Oh, acho que é bom a gente trocar de arma, né? Vamos lá. Boa, vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos Vamos Boa 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 Vamos lá Vamos indo Vamos indo Boa 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 Vamos lá Atira 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 Atirada Atenção! 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 Vamo lá! Vamo lá! Tem que pôr nessa parada aqui! Aqui vamos! Pegue-a no arco antes do acelerador! Ok... Estadinho... Ah... É fácil de fazer com ele... Justo como eu estava brincando, used to ter o Apocalipse em meu pocket... Aqui você vai! O Apocalipse está em seu caminho! Bom! Pegue-a essa coisa pronta para se mover! Estou apenas um pouco de cliques! O pacote está pronta? O pacote está pronta! Venha aqui, cara! Eu não acredito que eles gastaram o tanque do trabalho do Polito no seu chopper! Ok, ok, ok... Agora nós estamos com o Cargobob aqui e vamos... Tem... Isaru e aquele guindaste ali, né? Vamo lá! Queina... É... Cor... Cordilheira do Tilt! Ok... Coração Soal! Pala o cachorro... Queina de filme! Coração Soal... Queina de filme! Claude! Atenção! Atenção! Fique bem! Fique com a ferramenta! Fique bem! Estou fazendo bem! Onde vem e vem! Onde vem e vem! Onde vem e vem! Onde vem e vem! Vamos! Ae! 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 Não é tão tarde! Fomos para ir, vamos! É muito risco, Bandito! Onde vem e usa média na estrada do Oeste? Você sabe o quê? Se você Snow White tem muitas excuses, como que vamos com a solução? Ok, ok! Ok, você vai, eu vou ficar em cobertura. Fique bem! E os intensos? Estou feliz por não é um deles! Vamos! Vamos lá! Oh, FIB, agente especial, eu fui descobrido! Detenhe esse cara! F*** você, eu deveria detenhe-te, eu só peguei uma bolha do meu país! O que aconteceu lá? Onde está o agente Haynes? Não me disseram que nós sofremos causais. Os só que o agente assim. Ele se derrubou, ele se derrubou como um agente ao agente. Talvez eles desfazem ele com uma bláquinha de 12-inch de fonte de fonte de luz. Haynes se sentindo a forma fácil. Nós esperamos que ele fornecerá o agente de agente de seus aviones. Eu acho que Franklin é o que está indo a forma fácil. Esse cara tem o seu fonte em um colar de água. Olha, vamos lá para o aeroporto, então podemos acabar com essa bóxinha. Quando você nos derrubar, eu vou pegar o agente nervoso. Mr. Phillips, posso acreditar em você para despojar o chopper? Eu tenho coisas mais importantes para se preocupar sobre enganar com esse estúpido chopper. Como coisas que realmente significam algo. Não com guerras feitas, com inimigos feitos feitos. Fatores do coração. Ele está com mim? Provavelmente não. Pousa o helicóptero. Agora pousar o helicóptero é a parte mais fácil, porra. Pronto, está aí. Pronto, está aí, está entregue. Ei, Frank. O que é que é? Então, a arma de química dentro, certo? Se mesmo que é uma arma de química, pode ser uma espécie de limão, por tudo que eu sei. Por favor, a próxima vez você está secando. Ah, mas não haverá uma próxima vez, não há, Davy? Nunca haverá. Eu vou fazer o meu melhor para você. Eu sempre tento. Sim, talvez essa vez nós ficamos felizes. Talvez essa vez, Steve vai cumprir a ferramentas de interrogação. Interrogate ele? Você é louco? Eles provavelmente estão decorando ele agora. Ei, Davy, seus alunos na agência estão aqui, lembra? Ah, você e Steve? Só tenta manter a cabeça de baixo. Ah, putz. O que é isso? Oh, f***ing A. Sim! O que é, cara? Minhas dias na agência estão terminadas. Lester, ele se arrumou com esse louco mexicano. Ele deu o artefato. Agora, as longas Trevor lidar com a espécie, nós estamos bem. Muito bem. Mas o que é ele, cara? F*** ele. Ele gostou do deserto. Além disso, nós fazemos uma grande escala, nós todos precisamos de ir nossas próprias maneiras de qualquer forma. Oh, cara. Eu não posso esperar para voltar para esse estúdio film. Eu não sei. Eu não sei. Eu vou deixar você depois, ok? Que f*** show. Eu vou te dizer o que. Você pode pegar esse deserto e adicioná-lo. Minha vida pode ser um mundo de dor. Mas, daqui a pouco, vai ser um dor de conforto. Não é uma dor de conforto. Não é uma dor de conforto. Fique tranquilo. Bom, galera. Então é isso. Se você gostou, deixe seu like, seu favorito. Se inscreva no canal, caso não se inscreva no canal. Um grande abraço para vocês. Até a próxima. Valeu, falou e fui. Vamos ver o que vai. Tem mais um pedaço da missão, acho. Vamos lá. Mas, nós todos sabemos. Eu fiz um válido para meu marido. Eu não sei. Você tem um grande dolor dentro de você. Mas você é um homem bonitinho. Eu nunca fui tão feliz e tão triste. Na minha vida. Você é um homem bonitinho. Um homem bonitinho com palavras. Eu... Eu não sei. Eu não sei o que eu amo. Um homem bonitinho. Eu não estou abandonando você. Eu vou para casa. Você... Eu sei. Você... É... Veja... Leve a patrícia de carro até... Até na Fazenda, tá? Veja. Esse Trevor, cara. Esse... O Trevor, eu gostava dessa mulher maluca aqui também, cara. Ela... Sei lá. O Trevor tem uns gostos esquisitos, né cara? Ele tem... Ele gosta de quem é estranho, de quem é maltratado, de quem é, sei lá, whatever, tá ligado? Não dá pra explicar. Vamos lá. Você deveria ser certo, cara! Eu vou, amigo! Se não, se não... O outro lado! Claro! Como eu vejo as coisas, você e eu e Michael, nós somos amigos agora, bons amigos! Tanto bons amigos, nós vamos fazer um grande esforço para evitar um outro. Isso é perfeito! Obrigado, Michael, por essa estatua! É exquisito! Sim! Sim, eu vou! Bom, então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. O Travel tá chorando, cara. Fazendo macaquices. Então, se você gostou, deixe seu like, seu favorito e se inscreva no canal, caso vocês não se inscrevam e tal, ok? Um grande abraço pra vocês. Até a próxima. Valeu, falou e tchau! Tchau, 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 tchau!